Olá galerinha, tudo bem? O sol é um remédio natural que nos traz alegria, energia e bem-estar. É muito bom podermos brincar em dias ensolarados. E hoje iremos falar um pouquinho mais sobre esse remédio natural tão importante. Olá pessoal, tudo bem? O sol traz muitos benefícios. Ajuda o nosso corpo a produzir a vitamina D, que fortalece nossos ossos, dentes, nosso sistema imunológico, prevenindo gripes, resfriados, entre outras doenças. O sol contribui também para nos deixar bem-humorados, dispostos, para dormirmos melhor, entre outros benefícios, não só para o nosso corpo, mas para o meio ambiente, para os animais. E hoje a professora Simone explicará para nós. Prestem muita atenção. Vocês estão vendo alguma coisa? Olá turminha, agora sim vocês estão me vendo. Como é bom termos luz, não é verdade? A luz serve para iluminar, mas hoje falaremos um pouquinho de uma luz que traz para nós grandes benefícios. Estou falando da luz solar. Então fiquem atentos. Vocês gostam de tomar sol? Tomamos sol quando vamos à praia ou estamos na piscina, mas a luz solar é um remédio. Vocês sabiam? Vamos começar a nossa viagem então? Por exemplo, as plantas, as flores, os vegetais, só conseguem realizar a fotossíntese com a presença da luz, pois eles possuem um pigmento específico, a clorofila, que é capaz de captar a luz solar para que ela seja transformada em energia. Por isso que as nossas plantinhas, elas crescem tão belamente. Alguns animais também precisam de luz solar. O período do verão é mais quente e com mais incidência solar. Assim, alguns animais tendem a sair em busca de alimentos e de um par para fazer o acasalamento ter filhotinhos. Por isso que os nossos bichinhos são tão felizes. A luz solar alivia a depressão. A exposição ao sol aumenta a produção de endorfina pelo cérebro, substância antidepressiva natural, que promove sensação de bem-estar e aumenta os níveis de alegria. A luz solar também melhora a qualidade de sono. Você sabia que a luz solar nos faz dormir bem? A luz solar, durante o dia, aumenta de forma natural a produção de melatonina durante a noite. Ou seja, a luz do sol ajuda a regular o ciclo do sono e você consegue ter uma noite tranquila, sem episódios de insônia. A vitamina D é essencial para a saúde dos nossos ossos. Como não conseguimos adquirir totalmente pelos micronutrientes dos alimentos, é necessário que nós tomemos sol diariamente, mas sem excesso, para não ocasionar queimaduras em nosso corpo. Então, crianças, vocês viram que a luz solar traz alguns benefícios, né? Então, fiquem alerta! Apesar da luz solar trazer benefícios para cada um de nós, nós também precisamos cuidar para não tomarmos sol exageradamente, porque o sol em excesso pode ocasionar algumas coisas ruins para nós, como manchas, desidratação, câncer de pele, insolação. Então, para aproveitar os benefícios da luz solar, você precisa tomar sol antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. Assim, você terá os benefícios necessários para o seu corpo. Se por um acaso você tiver dúvida em como aproveitar a luz solar, procure o seu médico. Combinado? Então, galerinha, vou ficando por aqui. Um beijo da Proximone! Vocês gostam de desafios? Eu adoro! Então, desafio vocês a tomarem banho de sol nos dias ensolarados, pelo menos 15 minutinhos. Para quem estuda de manhã, pode tomar banho de sol no final da tarde. E para quem estuda à tarde, pode tomar banho de sol no início da manhã. Chame papai, mamãe ou quem estiver cuidando de vocês para tomarem banho de sol juntos. Quem sabe vocês podem praticar alguma atividade física enquanto tomam banho de sol. Se possível, tirem fotos, enviem para a professora ou para a escola para mostrar que vocês aprenderam direitinho sobre a importância da luz solar. Sigam o canal, ativem o sininho e não percam os próximos vídeos. Beijos da Nutri e até a próxima! Tchau, tchau, crianças!